Olá, galera! Hoje eu vou estar mostrando mais um vídeo com um passeio de escuna que eu fiz em Arraial do Cabo. Bora lá para este passeio? Quem gostar desse vídeo, já deixa o seu like, compartilha. Quem ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva. É isso aí, pessoal! É a entrada do Pier 1, onde que tem várias embarcações, como vocês podem ver. Os portugueses, em 1.200, se indicaram um farão novo, e no outro lado da ilha, em um ponto mais baixo, a 140 metros da altura. Se no comparo ao vídeo, está a 400 metros da altura. Do lado direito do barco, lá em cima, está vendo essa casa branca e amarela. A moça que está bem na frente, não pode ficar em pé, tem que sentar por sua segurança, depois você tira tudo. Essa casa branca e amarela braga, está vendo a gente, saindo de se comprar, não está em cara, não, hein? O vai se preparando, estamos indo em direção de cima da praia, a ilha do sol. O que você pede? O quê? O que você pede? O quê? O que você pede? O que você pede? oi e oi 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 Música Pessoal agora nós vamos fazer A primeira parada Desse passeio de escuna Na praia de Pontal de Atalaia Nas prainhas de Atalaia Já tem um monte de gente lá Como vocês podem ver Embora o sol tá tímido Tá um pouco fraco Mas a galera tá aí Imagina isso aqui no verão No verão isso aqui é muito bom Isso aqui bomba Lota mesmo Isso aqui já tá cheio Assim imagina Chegamos nas prainhas De Pontal de Atalaia Olha esse visual Que lindo Este mar azul Do lado Esquerdo Nós temos a escadaria Eu vou lá pra estar mostrando pra vocês A tão famosa escadaria E aí pessoal Esta é a famosa gruta do amor Onde muitas pessoas Vem para estar tirando foto Olha a fila gente Do pessoal que tá esperando Aguardando pra poder tirar A foto Ao lado aqui tem uma casa rochosa Não sei que casa é essa Vai ficar muito bonito Olha a galera Que lindo Este mar Este mar azul Olha os bichinhos sobreviando Soprovoando pelo ar Estava do lado de lá E vinha andando Até chegar aqui na escadaria Essa é a tão famosa escadaria Das prainhas de Atalaia Que tá mostrando pra vocês Lá em cima Agora O visual de lá Aê galera Essa é a famosa Escadaria do Pontal de Atalaia Ela é tão famosa Ela é tão famosa assim Por conta do visual Olha esse visual Lindo Essa escadaria Ela é bem grande As pessoas que quiserem vir Do lado de lá De carro Ou táxi Aí eles descem a escada todinha Pra tá descendo Pra vir nessa prainha Aqui tem muito piósque Também O pessoal também Oferecendo Passeio de barco Aê pessoal Vamos lá dar um orgulho Nesse lindo mar azul Vem comigo Vem comigo Passeio de barco 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 Música Música Pessoal, essa é a segunda parada da Ilha do Farol Hoje o mar está bem forte As espunas ficam logo aqui na beirada da praia Mas a gente vem em aquele bote lá, para chegar até aqui na praia Olha que lugar Aqui pertence a marinha do Brasil E por isso o tempo de prevalência aqui O tempo que a gente pode ficar aqui é só 15 minutos Olha essa água transparente E aí E aí E aí A gente está andando Tem dois andares A gente está agora no segundo Galera, essa é a última parada do passeio de escuna Onde o pessoal faz um mergulho com o macarrão Alguns usam macarrão Outros não E a praia fica mais do lado esquerdo Esse aí foi a escuna que fomos passear hoje Andai E aí E aí E aí Tchau.